Fala aí pessoal, quanto tempo! Bom ver vocês, tava com saudade de vocês Estou aqui nesse momento com o Hiro Estou super empolgado com esse vídeo Né Hiro? Caralho, tá tendo um derrame E com o Havok Fala Havok, o que acontece é o seguinte O Hiro e eu hoje participamos Deu uma gravação do LaFenix E foi legal, não foi Hiro? Foi muito legal E a gente comeu a pimenta do LaFenix Que você pode encontrar em loja.lafenix.br E o Havok não foi lá, não comeu E como tinha entrado pra casa Ele chegou e falou, pô, quero provar Já sabe? Você tomou? Caralho, não Olha só, você veio de Japão pra curtir meu português errado? Caralho Então a gente resolveu, né Permitir que o Havok tenha a experiência De provar a pimenta do LaFenix Então, tá pronto Havok? Ah Isso é proibido não, né? Não leio Não É duas Tá, duas gatinhas Um negócio de borbulha, cara Eu não vou acabar isso, cara Entenda, cara Ó Tem que ter... Ai, ó Vai, abre a boca Vai Tá tremendo, velho Alô, calma, velho Calma, não sai daqui Calma Ele tá aqui, velho Ele tá zoando É aqui mesmo, velho Tá zoando Eu sou do que? Cara, essa porra Cara, essa porra Cara, essa porra Eu estudei, mano Estudei, caralho Pode cuspir Pode cuspir, Bruno 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 Puta que pariu Arrombada Tá lavando ainda, cara? Cara, pede essa porra, Bruno Caralho Pede essa porra, cara Ó, ó, eu vou dormir aí Vai parar onde eu gravar, né? Vai parar onde eu gravar, né? Vai parar onde eu gravar, né? Ah, pede essa porra Ah, pede essa porra Eu tava pulando, velho Ah, pede essa porra Ah, pede essa porra Eu tô aqui, pede essa porra Tá porra onde eu gravar? Não Claro, cara Ah, pede essa porra Ah, pede essa porra Ah, pede essa porra Ele tá sentindo aqui, ó Ó, tá, tá, tá Tá, 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 tá aqui, tá ligado? E eu nem cresci o caberno É É leite Eu sou ali Eu sou intolerante Eu sou intolerante Eu sou intolerante Eu sou intolerante Não engole Não engole Bruno! Não engole Tá, tá ligado? É, então Fala a bucheira Fala a bucheira Ó, agora o cosque no balde Ah, pede essa porra Cosque no balde Toma essa porra aqui, ó É leitinho, Alexandre Eu tô com a boca Eu tô com a boca Ele me ativou? Não Para de rir, filha da... Ô, ô, ô Essa porra não melhorou não, Bruno Sério, cara Se uma pirocaça fosse que eu fosse que eu tomava uma pirocaça, né, amor? Sério Isso aqui é o quê? Água Não, você só bisou Isso aqui dá água É água, é água É água, caralho Essa porra não melhorou não O pior é que tipo assim Ardeu aqui, ó O meu braço também Me correu dentro Porque isso foi tremendo, cara Só puxando Ai, ó Coitado Sério pra você, cara Eu vou roubar um pau Passar assim Próprio Propriamente, cara Aprova a pimenta, Rabote? Aprova a pimenta, Rabote? Se você... Se você tiver com ódio de uma pessoa Vem pra aqui, filho Mais uma dose? Então finaliza o vídeo aí, Rabote Acabou